Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Então, fala galera do TáGravando! Estamos aqui hoje com a presença ilustre de Fábio Atual do canal! Fábio Atual, não! É o canal Desenrolado! O G-O-J do canal! Desenrolado tá, digaê! O canal tá, digaê! E vamos pra mais uma dia sua logo após soltar a vinheta! Foi! O Pessoal, pra chegar na Dona Lindu aqui! ...vai pra lá vai! Pessoal, você sabe como é que eu faço pra chegar na pracinha de boa viagem daqui? Boa viagem? É. Tem que andar muito, é? Tem que andar mais ou menos. Tem que... demora muito, é? Pra chegar lá? Oi? Não vai até lá. Não. Eita. É porque eu tenho essa mania, velho. Do nada, eu fico de quatro, velho. É, tu chega no meio da galera aqui, fica de quatro mesmo. É porque é a mania feia que eu tenho, doido. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ah. Aonde? Aonde? Do nada, velho, a cerveza dá até esse vício feio, doido. Do nada tem esse vício feio, velho. Do nada fica... Não é assim não, pô, é do nada, pô. Não controlo não, tá ligado? Chega que eu fiquei constrangido, velho, na moral, velho. Eu fiquei constrangido, caralho, vergonha do caralho, velho. Do nada, é... Caralho, vergonha do caralho, eu nem me liguei, eu fico, nem... É o costume, velho. Mas quando tu faz isso aí, alguém já montou em tu, não? Não, assim... Tipo aqui é assim não, é porque nem... É, é. Passageiro, né? Tá bom, vamos andando, velho. Vai, 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 vai. Oi? Como? Hã? Tá bom, tá bom, valeu. Por cima é melhor? Ô, pessoal. Deixa eu falar pra vocês, vocês pensaram o que na hora, hein? Hein? Olha, é pegadinha, pô. É pegadinha. Vocês pensaram o que? Esse bicho é doido e tal, fazendo pegadinha. É tranquilo vocês aparecerem. Em quê? Hein? Oi? Hã? A pegadinha, pô. Vocês pensaram o que? Esse bicho é doido, fazendo pegadinha e tal. Hein? Tem certeza que veio com a gente? O quê? Não, a pegadinha, pô, que eu fiz. É tranquilo vocês aparecerem, de boa. A gente posta lá, publica lá, a brincadeira lá no canal. Mas qual foi a pegadinha? A pegadinha, pô. Vocês pensaram o que? Esse bicho é doido, fazendo pegadinha e tal. O que foi que vocês não fizeram? Acho que não. Não, foi não? Foi não, foi o quê? Uxi, mesmo, o que? Ai! Ai! É, dá mó, viu? É, você fica com... Não, não, não tem você que tá lá e eu outro. Não, não, não. Não, não. Boa em mão, boa em mão. Boa em mão. Boa em mão. Ó, pô, desculpa aí. Desculpa, eu tô lá. Onde é que ficou o Dona Lindu? É o quê? Dona Lindu? Dona Lindu, Dona Lindu. Não é que você vai andar pra caramba. Depois dá pra ser de boa viagem. Não tá de carro? Não, não. Tô a pé. Não, melhor pegar a mão, hein, pô. Depois dá pra ir a pé, devagarzinho. Mas onde é? Pra que lado? Depois dá pra ser de boa viagem. Fazendo a Lindu? Depois dá pra ser de boa viagem. Eu não entendi muito do que você falou, não, mas... Depois dá pra ser de boa viagem. Onde é que faz esse curso? É, curso de quê? Esse curso de falar merda, é isso? Oi? Esse curso de falar merda, onde é que faz? Que curso de falar merda? É que vocês falaram merda que eu não entendi nada. Merda de quem? Onde é que faz esse curso de falar merda? Você vai aqui, fez aqui. Segundo jardim, você... Segundo jardim, lá fica dando Lindu. E o curso, onde é que a gente faz? Sim, é lá mesmo, é lá mesmo. E o curso é pro lado de lá, vai lá. E o gordinho, faz gosto de falar merda? Meu irmão, tu já tá chateando, é melhor tu ir se bora, é melhor que tu faz, meu. Oxe, só tô perguntando, pô, de boa. Pra falar por a gente, você tá tirando onda, você já tá tirando onda já. Não, não, beleza, beleza. Não, não, beleza, beleza. É o curso de falar da gente, então é melhor você ir se bora. Tranquilo que eu não me onde iri. Você veio tirar direita, pô, aí. Beleza, não, é o... Tirar a ideia aqui, pô. O dono ali do dia, o dono ali do dia, o dono ali. É, é a rapa agora, hein? Tá bom, tá bom, valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Ficou irritado, foi, pô. Você veio saber se tá é a mesma, você não fazia pergunta, eu vim tirar onda, pô. Você chegou aqui e fez uma pergunta, você pediu uma informação. Pô, brema, se eu soube uma brema, suba. Não, suba, por gentileza, suba. Deixa eu dar pra vocês. Eu tô mandando, você subiu. Tem uma pegadinha, pô, tem uma câmera ali, eu tô brincando com vocês ali. Tem uma câmera ali, pô. Tá aqui, pariu, pô. Tem uma pegadinha ali, 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 pô. Ei, Rupi, tu podia ser o que volta. Ei, Rupi. Chega do lado de duas meninas e finge que tá no telefone com algum amigo seu que tá perdido. Daí você fala que tá do lado de duas mulheres. Uma bonita e uma bem feia, que ele vai achar logo. Vamos lá. Licença. Tem algum ponto... Peraí, peraí. Tem algum ponto de referência aqui que eu marquei com um amigo meu de me encontrar aqui com ele? É o hotel jangadeiro. Hotel... É o hotel... É o hotel, é? Eu tô na frente do hotel jangadeiro, pô. É, só que eu tô na praia. Isso. É. Eu tô do lado de duas meninas, pô. Uma de azul, outra de vermelho. É, uma bonitinha e uma meio feinha, assim. Acho que quando tu chegar, tu vai ver logo, pô. É. Isso. É, na frente da outra jogadeira, lá de duas meninas. É, uma bonitinha e uma assim, uma bem feia, assim. Tu vai ver logo quando tu chegar. Tô do lado dela, acho. Tás me vendo? Tá bom, vai. É pé, dá pra achar fácil, né? Acho que pela referência que eu dei, ele vai... Oxi. Tô de longe, pô. E aí? Vi logo a fé, pô. Vi logo a mulher feia, aí... Achei logo, né? Achei logo, velho. E aí, vai pra lá, pô. Bora. Vai, valeu, viu? Vai lá. Quando tu viu a fé, na hora, fez? Quando eu vi a fé, olha lá. E aí? Se tu conseguir cair de novo com a cara na areia e conseguir dessa vez o WhatsApp da boizinha, eu tatu machado 98 a mim em qualquer lugar do meu corpo que você escolher. Agora, se você não conseguir, quem vai ter que tatuar é você. Eu tatu machado 98 a mim em qualquer lugar do meu corpo que você escolher. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Tá bem? Oi? Tranquilo? Mais ou menos. Cadê meu celular? Tá no teu bolso, não? Não, tá não. Você bebeu? Não. Tem como tu ligar pra ele? Não, é porque eu tô sem crédito. Liga pra cobrar. 90, 90. Pode ligar pra cobrar. Liga 90, 90. 9. 9875. Caramba. Não sei se voou. Ai, cara, tá aí. Ah, tá aqui. Esse é teu WhatsApp? Você é teu WhatsApp? Tu ligou? É. É? Não era o que eu queria teu WhatsApp? Era isso. Ah, beleza então. Foi só isso mesmo que eu queria, que eu tinha achado bonito, eu queria teu número. Ah, beleza? Pronto, depois eu vou te mandar uma mensagem lá. Isso, né? Valeu. Como é teu nome? Nayane. Nayane? Pronto. Depois eu te mando a mensagem lá, Nayane. Vai, valeu. Bom que deu certo, né? Fim. 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 Então, fala galera! Bem, como vocês viram aí, o que é que aconteceu? Eu caí na areia, eu peguei o número e olha a cara de desanimado desse rapaz, olha só! Estamos aqui, Binks Tattoo Barbershop, para fazer tatuagem de Machado 98. Vai ficar lindo, vai ficar legal. Fala galera, olha quem vai ser o tatuador. Vocês conhecem esse cara, vocês lembram dele? O cara que ia fazer o Negão da Piroca e vim, olha! Quase, quase! Olha aí o desenho, como é que vai ficar mais ou menos, olha! Machado 98, falta só o ro-ro-ro! E aí, qual a expectativa aí? A expectativa é que ele vai se sentir bastante dor, tá ligado? E depois eu vou fazer ro-ro-ro! Para a Carrasco eu tenho aceito em boa aqui! Fala galera, a tatuagem finalizada aqui com muita técnica, muito obrigado, Luto! Valeu! Valeu! As informações dele vão estar tudo aqui na descrição, Vicks Tattoo Barbershop, Instagram, Facebook, quem quiser uma tatuagem de qualidade, só vem aqui na Navegantes! Número 401, boa viagem! Vicks Tattoo Barbershop! É isso aí galera, valeu! Perdeu aí, olha! Olha a cara da derrotada aí! Tem que fazer a tatuagem, tem que cumprir, né? Vejam bem! Ou vocês vão lá e se inscrevam no meu canal, então não vai ter o ro-ro-ro na próxima tatuagem! Olha aí como é que ficou galera! Pode falar! Machado 98! Galera, quem quiser ver com mais detalhes a tatuagem, me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo! E segue esse cara aí ó! Henrique do canal Arretinão! E eu! É toque também! Henrique do canal Arretinão, canal de pegadinha! Já gravou debaixo aqui! O meu Instagram tá aqui embaixo na descrição e já sobe, né? E o meu também! É isso aí galera! Valeu! Fui! Então é isso galera! Esse foi mais um vídeo! Se vocês gostaram, curta, compartilha! Se inscreve no canal dos caras aqui ó! Fábio Atual, o canal Os Desenrolados! Faz pegadinha lá em Maceió, vai estar aqui na descrição do vídeo! E canal Tadiga aí! Tadiga! Se inscreve lá no canal de Geoji! É nóis! Valeu! Até a próxima! Fui!